Gremistas e colorados, bom senso se baseia na coerência, a terra e variedade tem limites. Everton e Arthur não são o Grêmio disputando a Copa América. Alisson não é o Internacional. Todos fazem parte da seleção brasileira de futebol e representam a nossa nação. Torcer contra um ou outro em nome de um grenarismo estúpido, eu poderia chamar de infantilidade, mas as crianças são muito mais maduras. Hora de parar com esse show de horrores. Não transformem essa saudável rivalidade numa doença sem limites.